Pessoal, agora vamos fazer variações da aula de eletroquímica espontânea. Variações da aula de pilha, que às vezes a questão não é de pilha, mas usam potenciais e você tem que conseguir reproduzir bem. Uma das aulas importantes chama-se verificação da espontaneidade de uma reação. Olha só como é que funciona isso aí. Simulei aqui um exercício. Verifique se a reação abaixo ocorre espontaneamente. Justifique sua resposta. Aí eu dei uma reação. Observe que agora a reação já foi dada. Você só tem que analisar se a reação que está ocorrendo, ela ocorre de forma espontânea. Então, o primeiro passo é identificar o que está acontecendo na reação. Observe que a reação já está dada e ela é global. Então, para a gente saber o que está acontecendo, só pelo NOX. Tá legal? Então me ajuda aí. O cobre de mais 2, ele está indo para zero. Se o cobre está indo de mais 2 para zero, o NOX dele está diminuindo. E toda vez que o NOX diminui, diminui porque ele está ganhando elétrons. E ganho de elétrons tem um nome. Redução. Então, o que está acontecendo aqui é que o cobre está se reduzindo. Vamos ver o que está acontecendo com a prata? A prata está indo de zero para mais 1. Se a prata está indo de zero para mais 1, ao contrário, o NOX da prata está aumentando. Então, a prata está ficando mais positiva. E para ela ficar mais positiva é porque está indo embora a carga negativa. Ela está perdendo elétrons. E perda de elétrons tem o nome. Oxidação. Então, o que está acontecendo é que a prata se oxida e o cobre se reduz. Isso é um fato. A gente está vendo. Só que ele quer saber se o que está acontecendo é espontâneo ou não. Ele obrigatoriamente fornece os potenciais. E lembrando, potenciais são vontades. E a partir desses potenciais, você tem como descobrir se essas reações aqui estão acontecendo de forma espontânea ou não. Tem duas maneiras de fazer isso. Ou você faz calculando o ΔE0, que fica bem matemático a conta, a justificativa, a descoberta. Ou então você faz pelos potenciais mesmo, numa análise conceitual. E aí é contigo. Vou fazer as duas formas. A primeira maneira seria calculando o ΔE0, ou seja, a DDP. Mas só vale calcular a DDP agora se for a DDP padrão. Então, aquela DDP mesmo, aquela fórmula que serve para sempre. Que é potencial de redução de quem se reduz, menos potencial de redução de quem se oxida. Não adianta fazer maior, menos ou menor, porque maior, menos ou menor. É só se você tiver certeza que o processo é espontâneo. Mas justamente aqui é a pergunta. Então tem que fazer o padrão, tá? Então vamos lá. Potencial de redução de quem se reduz. Os dois potenciais dados são de redução. Aqui, gente, ó. Redução. Quem se reduziu? Foi o cobre. Qual é o potencial de redução dele? Mais 0,34. Ok? Menos o potencial de redução de quem se oxida. Quem se oxidou? Foi a prata. Potencial dela? Mais 0,80. Ok? Se nós fizermos essa conta, a gente vai encontrar, obviamente, uma DDP negativa. Tá certo, gente? Vai ser menos 0,80 mais 0,34. Tá certo? Que vai dar quanto isso aí, gente? Vai dar 0,46 volts negativo. Se é menos 0,46 volts negativo, está mais do que justificado que a reação não é espontânea. Porque, gente, reações espontâneas têm que dar DDP positiva. Tá certo? Uma outra maneira de você justificar ou perceber que ela não é espontânea e justificar é o seguinte. Primeira coisa. Lembra que os potenciais, o que eles determinam, são vontades. Então, pelos potenciais de redução dados, você claramente vê que a prata tem uma vontade de reduzir maior do que do cobre. Então, claramente, você entende que o espontâneo era a prata se reduzir e o cobre se oxidar. Isso não está acontecendo. Acontecer no contrário. Então, você de cara já vê no conceito que a reação não é espontânea. Só que, na hora de justificar, se você não quiser fazer por aqui, você diz que a reação não é espontânea porque o potencial de redução da prata é maior do que o do cobre. Não é mais do que justificado. Porque se o potencial da prata de redução é maior do que o do cobre, a prata tinha que se reduzir. E não é isso que está acontecendo. Beleza, gente? A prata está se oxidando. Ok? Mais uma variação da aula de eletroquímica no aspecto espontâneo.